Barry, escuta, o que você decidiu sobre minha conexão em Miami? Não, não? Vamos, Barry, escuta, falamos em cinco vezes mais dinheiro por voo. Eu não levo pó, eu levo erva, cara, você também. Eu também, porque acha que eu tava na cadeia, cara? Pó. Ei, olha, sabe, eu sou só um velho piloto solitário. Digo, você é um cara que tem toda uma grande organização? Pelo menos foi isso que você me disse. Isso é um desafio, é? Porque eu adoro desafios. Qual a sua idade, seu? Dez anos? Mas eu tenho todos esses brinquedos de adulto, meu chapa. Oh, muitas graças. Qual o nome desse seu contato lá em Miami? Lito. O nome dele é Lito. Ele é o cara que trabalha diretamente para o homem. Jorge Ushua. Sabe quem é ele, não? Oh, sim. Ele joga aí na terceira base do cap, certo? Ei, Barry. Escuta aqui, cara. Esses camaradas de lá não têm nenhum senso de humor. Dá pra entender? Nenhum. Ei, Kevin. Eu sou um cara muito engraçado. Eu sou um cara muito engraçado.